A Blitz do Bahia Motor foi ouvir o DETRAN sobre o balanço dos acidentes durante os festejos juninos. Os dados continuam assustando as autoridades. O trabalho conjunto dos órgãos de trânsito e segurança no São João da Bahia deu resultados positivos no combate à violência nas estradas, em comparação com a festa do ano passado. Quando a articulação entre os órgãos ainda não acontecia no formato atual. Em quatro dias de fiscalização esse ano, foram aproximadamente 20 acidentes, 81 pessoas feridas e 11 mortos. O número foi 52% menor do que 2015, que foram 45 acidentes, 117 feridos e 23 pessoas foram mortas. No período junino, foram abordados 14.923 veículos e mais de 24 mil pessoas em Blitz de alcoolemia e educativas, nos acessos dos 10 municípios do interior dos estados mais procurados nesta época, resultando em 3.901 autuações. Para entendermos mais sobre o assunto, nós conversamos com o coordenador de segurança e educação para o trânsito do DETRAN Bahia, Eliezer Cruz. O balanço, se comparando os dados de 2015, é um balanço positivo. Se é que nós podemos dizer positivo, porque infelizmente houve mortes, né? Mas uma quantidade inferior, se a gente comparar o mesmo período de São João do ano passado. Nos quatro dias mais movimentados do ano passado, houve 23 mortes por acidentes de trânsito. 45 acidentes graves, isso envolvendo rodovias federais e estaduais. Neste ano, reduziu-se para 11 a quantidade de mortos em acidentes de trânsito. E reduziu-se de 45 para 20 a quantidade de acidentes graves. Volto a dizer, dos quatro dias de maior movimentação, que neste ano foi quinta, sexta, sábado e domingo. E isso corresponde a dados de rodovias estaduais e federais. A BR-101 e a BR-324 são, certamente, as mais movimentadas e a que tem a maior quantidade de acidentes. Disparadamente, as duas maiores quantidades de infrações no São João foram o excesso do limite de velocidade. Então, infelizmente, continua sendo, de todos os itens, o item que nós percebemos maior quantidade de infrações, seguido de ultrapassagens perigosas. Então, essas são as duas infrações, infelizmente, com maior quantidade de, com maior frequência, com maior quantidade de ocorrências. E que representam um perigo realmente significativo para todos que trafegam. Legenda Adriana Zanotto